Oi, gente! Então, depois de a gente ter feito a nossa leitura, né, do nosso livro, eu tenho uma folhinha, eu quero que vocês peguem essa folhinha agora, tá bom? Nós vamos fazer a leitura dela e tem uma pequena... uma pequena experiênciazinha que nós vamos fazer juntos, tá bom? Mas não faz sozinho, não. Pega com o seu papai, com a sua mamãe ou com algum adulto que tiver com você, tá bom? Então, aí você vai pegar essa folha que nós vamos fazer a leitura dela, que vai ser um complemento do nosso assunto. Então, vamos lá. O título é Trabalhando a Água, né? O tema que nós trabalhamos, a água no planeta Terra. A água, além de ser uma das substâncias mais abundantes do planeta Terra, é um recurso natural fundamental para a manutenção da vida. Para ter ideia, a água ocupa 70% da superfície terrestre. E se a superfície da Terra fosse dividida em 10 partes iguais, 7 seriam apenas água e 3 de terra. Para conhecer melhor as características da água, pegue um copo de suco, um copo de suco de laranja e um copo de água limpa. Então, vamos lá. Então, esse vai ser o nosso copo de suco, tá bom? E esse aqui vai ser o nosso copo de água, tá bom? Aqui na folha falou laranja, eu não preciso ser laranja, pode ser o suco que você tiver aí, por exemplo. O meu é suco de tangerina, tá bom? É o suco que eu fiz hoje no almoço. Então, vamos lá. Para conhecer, letra A. O suco tem cor? Tem. Olha a cor dele. Cor alaranjada, né? Aí aqui tem. Tem sim. E a água? Aí aqui você vê a água. Não, a água não tem cor, certo? Aí vem. Então, a água é o quê? Ela é uma água incolor, porque ela não tem cor, tá bom? Aí vem a letra B. Cheire o suco. Vamos cheirar o suco. Pelo cheiro, você consegue descobrir qual é o sabor dele, né? O meu é tangerina. Aí tá escrito assim. Gostou? Percebeu o cheiro? Em seguida, cheira a água. Eu gostei do cheiro da tangerina, tá? Aí você vai pegar o suco. Você cheira, você cheira. Não tem cheiro de nada. Nada, nada. Aí vem. Em seguida, cheira a água. Nós cheiramos, né? Não senti nada de diferente com o cheiro da água. Pois a água é o quê? Ela é inodora. Porque ela não tem cheiro. Ou seja, ela não tem cheiro, ela não tem sabor, ela não tem nada. Tá bom? Aí vem abaixo. Beba um gole do suco. Então, você vai pegar o seu suco e você vai tomar um gole dele. Assim, ó. Então, muito bom. Aí pergunta assim. Sentiu o gosto? Hum. Sentiu. É doce. É sabor de tangerina, né? No caso do meu. Agora, beba a água. Então, você vai pegar a sua água e você vai tomar um golezinho da sua água. Toma aí que eu vou tomar aqui. Tá bom? Bebi. Não senti gosto nenhum. Aí perguntou. Sentiu algum gosto? Agora beba a água. Não. Não senti gosto nenhum. Não é mesmo? Logo, a água é o quê? Insípida. Tá bom? Porque ela não tem gosto nenhum. Prova de novo a sua água. Prova aí. Prova aí. Vai provando. Não. Não tem gosto de nada. Prova o seu suco de novo. Prova. Tomei um gosto. Um grandão. Tá gostoso. Porque aqui tem um sabor. Já a água, não. E aí vem. A fórmula química da água, né? É o... Perdi meu papel, gente. Deixei aqui, mas sumiu. H2O. Isso significa que a água é composta por hidrogênio e oxigênio. Tá bom? Então, essas são as características. Acabamos de ver as características da água. Que ela é incolor, inodora e insípida. Tá bom? São as três características da água. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da água. Tá bom? Vamos falar do tratamento agora. Agora, nós vamos falar sobre o tratamento da água. Anteriormente, nós falamos sobre as características da água. Aí eu coloquei aqui um desenho, tá? Simples, só para representar essa estação de tratamento de água. Por onde que a água vem. Quais são cada detalhe que ela recebe, né? Primeiro, ela vem do rio, né? E do rio, ela vai passando por todas essas turbulações. Aí, pega na folhinha de vocês. Nas grandes cidades, a água, antes de chegar às nossas casas, passa por uma estação de tratamento. A água é retirada dos rios e represas por meio de canos. Na estação de tratamento, passa por um processo de limpeza. Depois, é recolhida em grandes reservatórios e distribuída para o consumo por meio de canalizações especiais. Esse tratamento serve para eliminar os micro-organismos, causadores de doenças, agentes químicos, metais e etc. Que podem causar danos à saúde. Os processos pelos quais a água passa na estação de tratamento são... Aí, ela vai receber quatro tipos de tratamento. Ela vai receber flúculação, depois ela vai receber decantação, filtração e cloração. Agora, cada detalhe aqui nessa estação de tratamento. Primeiro, ela vai vir dos rios, né? Então, vamos lá. Primeiro, a água aqui, ó, ela é retirada dos rios. No segundo passo, é um bom banhamento e pré-tratamento químico, tá bom? Aqui, ela vai receber um bom banhamento e um pré-tratamento químico. O terceiro, vamos lá. O terceiro aqui, ó, vou colocar nesse cantinho aqui, tá bom? É um tanque de aplicação de sulfato de alumínio e cal, tá bom? E o quarto, que eu vou pegar um papelzinho. Vamos lá, só um minutinho. O quarto é aqui, ó. Ela vai receber, é o tanque de decantação, tá bom? Depois, ela vai continuar no seu processo. Aí, ela vai pro quinto, que é um filtro de areia e cascalho, tá bom? E o número seis é um tanque de água. Vou colocar deitadinho. De água tratada com aplicação de flúor e cloro. E, por último, ela vai pra esse reservatório aqui, ó. E desse reservatório aqui, vai começar a nossa... Vai começar a distribuição dessa água, tá bom? Ainda na folhinha de vocês, aí vocês têm a floculação, né? Que é o tanque de aplicação que a água recebe com sulfato, né? De alumínio, tá bom? Decantação. A água é colocada em grandes tanques, para retirar as impurezas. A filtração. A água passa por camadas de cascalho, né? Que é essa daqui. E areia. A cloração é pra eliminar os micróbios. Faça a cloração misturando o cloro na água e o cloro mata os micróbios, ok? Dando continuidade nessa folhinha ainda, então, essa folhinha nossa vai falar sobre o ciclo... Desculpa, sobre o ciclo da água de novo, tá? Como a tia Amanda falou anteriormente. Então, pode pesquisar nela também. Esse vai ser o nosso assunto de hoje, tá bom? Já, já eu volto com a explicação das atividades, tá bom? Livro e apostila junto, tá bom?